Oi gente, no vlog anterior eu mostrei pra vocês como que eu fiz essa capinha utilizando uma uma manta de microfibra e eu estou continuando o vlog. Almoçamos, hora do picolé. Lua vem aqui! Ela vai pegar! Pegou o brinquedo da Liz. O único brinquedo que ela pega é bichinha de pelúcia. Ela é louca com bichinho de pelúcia. Descansar um pouquinho agora. Eu só fiz aquela capa do sofá hoje. Fiz almoço e aspirei. Tive que expirar tudinho lá. Ela tem a roupa pra recolher. Esse picolé aqui, ele chama Lápis. Ele é de uma rede que chama To Go. To Go, né Alice? To Go. E lá tem assim picolés muito legais. E originalmente ele é R$1,50 a cada picolé. Aí eles deram uma versão menor que chama Lápis. Aí tem poucos sabores. Só tem chocolate, morango, algum chocolate sim. Aí custa R$1,00. Aí eu compro um por dia pra Alice. Então eu já compro R$30,00 pra ela. E pra mel eu compro açaí. O açaí lá tá R$20,00 mais de um quilo. E lá tem zero também. Só que são mais caros, sabe? Tirar agora a roupa do varal. Era pra eu ter lavado duas máquinas de roupa ontem, já pra encerrar. E depois eu só lavaria na quinta-feira, né? Tem que dar um reforço. Eu esqueci a roupa dentro da máquina, mas vocês acreditam? Eu esqueci. Aí já era umas onze e meia. Eu falei, gente, é minha roupa. Aí saí lá do quarto e eu tava já naquele jeito pra dormir. Aí vim aqui e botei a roupa no varal. Aí falei, agora não tem como lavar mais. Aí ao invés de lavar agora durante o dia, eu lavo à noite. Porque eu lavo à noite e no outro dia já tá seco. Aí eu vou lavar as roupas de cor. Aí eu já junto antes, põe na máquina e à noite é só ajeitar. Editar vídeo. Tem dois vídeos pra editar. E tem que gravar mais o vídeo do outro canal. É isso que aí na piscina às duas horas. Então eu acho que a hora que eu for levar ela, eu tento editar. Mas é muito ruim editar lá, porque você não enxerga direito a... É muita claridade. Ixi, acho que vai chover, hein? Vamos ver, né? Ali por duas horas, que ela fica das duas às três, aí ela vem tomar banho e lanche. Depois ela já vai pra aula dela, que é três e meia. E é um horário que bate sombra lá, sabe? Então ou a gente leva duas horas, ou a gente leva de manhã pra ela tomar um pouco de sol. Se chover, eu te levo amanhã cedo. Pra você tomar um solzinho. Hoje eu só não levei, porque eles estavam terminando de limpar a piscina. Eles têm feito mais manutenção na piscina. Dia 23, eu ainda tô aqui no sofá. Não recolhi a roupa, porque eu fui configurar o vídeo. Que sai hoje às 17 horas, no horário de Brasília, né? Aqui nesse canal, eu costumo pôr os vídeos, na medida do possível, às 17 horas. Lá no canal Manual do Minimalista, eu costumo pôr às 11 horas. E aí, no dia que tem vídeo lá, e tem vídeo aqui, a gente fica com dois vídeos overdose de Age Oliveira, né? Mas tudo bem. Hoje é vlog, e lá foi dicas de organização. Eu deixei 10 dicas simples, hábitos, na verdade, de organização da casa, que pode ajudar muito. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Se você não conhece o meu outro canal, vai lá. Eu vou agora recolher a roupa, e depois eu vou lá pro quarto tirar uma soneca, um cochilo. Olha o barulho de furadeira. Ó, vai ser o dia inteiro, assim. Fala bom dia, filha. Oi, gente. Tudo bem? O que o papai trouxe pra gente na cama? Hum. Mostra seu leite. O papai trouxe leite pra ela. E um. Um café pra mamãe, ó. Cafezinho pra mim. Trouxe na cama. A gente tava aqui conversando, eu e a Alice. Aí ele veio aqui e trouxe o café. Meu marido faz um café gostoso. Nove horas, eu tava aqui lendo os comentários de vocês, já respondi. Respondi, e agora eu vou colocar minhas mantinhas pra lavar. Eu tenho a amarela que eu tinha usado no sofá pra lavar, e tem a minha da minha cama e eu vou colocar elas junto. Eu acho que vai caber. Olha o tanto de roupa que eu lavei ontem à noite, ó. Quase tudo deve estar seco. Ai, gente, tá bem feio aqui sem cortina, né? Eu esqueci de falar pra vocês que o dia que eu fui lá comprar o varão, eu não achei o varão. O varão de dois metros e meio. Só tinha de dois metros e de três metros. E o meu é de dois e meio. Aí eu poderia comprar o de três e mandar cortar. Mas aí eu não joguei o meu fora, ele ainda tá aqui. Então, eu vou ver se eu acho o porte, porque foi o suporte que quebrou. O varão mesmo, ele tá inteiro. Ali, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Quebrou ali, ó. Ele era assim. Ele é horrível. E costuma ser o dia inteiro. E também tem um unicórnio, só que eu tô abraçada nele. Olha o jeito que amanhece a sala. Ali é só um caderninho meu, porque eu deixei o notebook e o caderninho ali, porque eu ia, a minha intenção era acordar hoje cedo e trabalhar. Mas a Mel pegou. Antes das oito, um pouquinho, ela pegou, porque ela assistia aula no meu notebook. Aí, ó. Tem só uma baguncinha aqui, ó, que eu acho que é o lacinho da lua, que caiu, e eles colocaram aqui. Então, eu tenho que pôr feijão pra cozinhar e recolher aquela roupa. E depois eu passo um aspirador na casa. Vai essa amarelinha e essa preta aqui. Só isso, porque vai encher a máquina. Porque essa preta aqui, ela é maior. Ela é de cama queen. Não sei se é queen ou king. Ela é grande. Agora, essa aqui é casal. Quando são dessas menores, cabem até três. Tchau, tchau, tchau. Olha o que que virou o meu porta-tempero, gente. Aqui em cima, eu põe esponja, ó. Ali, ó. Tem a escovinha de tirar migalhas de mesa. Aqui tem a misturinha pra limpar o fogão e a bancada. Que é só da cozinha, né? Eu tenho... E essa aqui pode limpar espelho, bancada. Pode limpar tudo. Porque eu tenho uma que tem desinfetante, que é pra fazer manutenção no banheiro. Lá embaixo, eu tenho óleo, óleo de coco e o vinagre. Os meus temperos mesmo, eles ficam aqui, tá vendo? Ali fica o meu tempero, aqui fica sal, azeite, palito. Negócio de socalho. E lá em cima não tem nada. Acho que só tem uma caixinha de palito. De dente. Olha, meu bem. Ai, princesa. Ai, mamãe, que coisa linda. E o mais curtoso de mamãe. E curtizinho demais, mamãe. Ai, vim falar bom dia pra mamãe. Vim falar bom dia pra mamãe, né, meu amor? Parece um ursinho de pelucinha. Ai, que coisa mais curtosa. Que coisa mais curtosa. Hoje eu vou fazer inhame. Ó, tem que fazer. Tem esses dois inhames da compra do atacadão, que tá fazendo 15 dias que a gente foi. Amanhã vai fazer. E vou cozinhar a beterraba no feijão pra fazer salada. E vou fazer uma abobrinha refogada. Então, ó, eu vou fazer abobrinha raladinha, refogada, com cenoura. Porque a cenoura tá murcha, ó. Porque se não colocar no saquinho aqui na geladeira, fica murcha. Eu vou cozinhar a beterraba no feijão pra fazer salada. Então, a salada vai ser de beterraba e esse aqui vai ser refogado. E vou cozinhar esse inhame, porque senão ele vai perder. Tá? Então, hoje eu vou dar essa geralzinha aí nas coisas. Então, já vou deixar aqui. Que depois eu já sei direitinho o que tem que fazer. E vou lavar. E aí a pia já fica limpa pra fazer o almoço. E aí a pia já fica limpa pra fazer o almoço. E aí a pia já fica limpa pra fazer. meia, 10 horas, mas tem que comer, né? Ainda mais que eu tomei as vitaminas. Vou jogar isso aqui no reciclável. Minha mulher tem um ótimo físico. Tá azedo. Diz que é difícil comprar esses leites aqui no Mato Grosso, sabe? O outro que veio, mais fresco, eu fui fazer iogurte. A hora que eu fervi ele, ele azedou todinho. Agora esse aqui eu fui tomar, aparentemente tá bom, mas tá azedo. Bora fazer de novo. Bom, gente, aí eu tomei o leite com café e fui recolher a roupa que tava ali, né? Nem tudo tava seco, mas eu fui recolhendo tudo que tinha secado. Então, eu já fui dobrando aí, separando o que vai pro meu closet, o que vai pro quarto da Mel, o que vai pro quarto do Felipe. Teve uma época que eles que estavam lavando a roupa deles, né? Agora eu já tô lavando de todo mundo, porque a gente vai fazendo tipo um rodízio com o serviço da casa, pra que eles aprendam a fazer também. E eles agora sabem, se precisar lavar uma roupa, eles sabem colocar, eles sabem atender a máquina, eles fazem tudo direitinho, os dois. E agora eu tô lavando de todo mundo de novo, né? Eles já fizeram estágio com a lavação de roupa, recolher, tudo certinho, pôr no varal. Então, eu fui vendo aí, né? Tinha alguma coisa que realmente não tava seca e precisou ficar. Agora a gente é guardar tudo isso, né? Colocar cada coisa no seu lugar. Eu só guardo as minhas, as da Alice e as do Fred. Os meninos guardam as deles. Bom, eu gosto muito de guardar as calcinhas da Alice envelopadas, tá? Então, eu vou encaixando aí uma parte na outra, porque na hora que ela mexe, na hora que ela vai tirar, não bagunça. Mas quando tá muito corrido, só dobro no meio e coloco lá. Mas, normalmente, a maioria das vezes dá pra guardar assim, ocupa menos espaço e mantém mais organizada. Não, você não é... Não, você não foi adotada, não. Você é a minha filha original. É, é só uma brincadeirinha, pra eu não te assustar, porque você não é minha filha. Agora eu tô optando só dessas aqui, ó. Apesar de que não é de algodão, eu tenho optado por essas. Elas são muito melhor, este melhor, não fica dobrando aqui, ó. Essa aqui é da Trifil, deu rio, mas tem ela da Trifil também. Esse material aqui, bem, bem legal. Tenho gostado bastante. Essa aqui, acho que tem um ano que eu comprei. Essa aqui é outra, mais clarinha. Ai, eu tenho comprado só dessa. O problema é que confunde muito as minhas coisas da mel, né? Porque eu compro mel também. Não é de algodão, né, gente? Mas... Não é de algodão, né, gente? Gente, esse é o lençol de algodão. Ele nunca fica certinho, igual de malha, ó. Tá linda? Gente, eu coloquei essa colcha aqui só pra proteger até a mantinha ficar pronta. Porque eu vou pôr a mantinha de novo e só vou trocar mesmo quando eu for trocar a roupa de cima, né? Quando eu for trocar os travesseiros ali e tudo. Porque essa colcha é da mel, né? Ela tá aqui improvisada e a mel já pegou a parte dos porta-travesseiros que combina com ela. A mel já pegou de volta, que diz que tá fazendo falta. Aí eu vou... Deixa o bagunça ali, ó. De manhã a gente já tinha organizado tudo. Olha lá a senhorita lá, ela já tá de máscara. Aí lá embaixo tem que tá de máscara. Aí na hora de entrar na piscina ela tira a máscara, né, Alice? Aí ela usa a piscina. Na hora de voltar, põe a máscara de novo. Tá de roupão. E vai levar a prancha nova dela. Vira a prancha. Pra se divertir, né, Alice? Sim, porque a Alice vai se divertir. Quais são as regras da piscina? Fala aqui. Não pode sair da piscina, não sei falar com o bairro. Com o Fê. Com o Fê. Não pode correr em volta da piscina. E não pode ficar perto da funda. Isso mesmo. E você obedece direitinho? Por isso que o Fê te leva de novo, né? Se a gente não obedecer, o que acontece depois? Não leva. Não leva? Fica sem ir. Você vai toda terça e quinta. Quarta. Você vai toda quarta. Ontem você ia de tarde, né? Mas choveu, não foi? Aí ficou pra hoje. Mas toda quarta você vai. Eu vou negociar com o Fê. O dia que ele não for, eu vou. Garrafa de água. Essa aqui, gente, eu usava pra passar a roupa. Já coloquei o feijãozinho pra cozinhar. Agora eu vou colocar uma folhinha de louro. E aí eu vou colocar a minha roupa de cama no varal. Tá aqui. Folhinha. Ó. Folhinha. Folhinha, gente. Gente, eu amo minha panela. Sempre que eu tô cozinhando nela, eu falo pra vocês. Nossa, ela é maravilhosa. Da Tramontina. Esse modelinho aqui. Eu queria preta, né? Mas foi o que a gente achou. A gente pegou com pontos de cartão de crédito. Sabe o que é esse ponto? Que é calculão. Então, às vezes, a gente pega alguma coisa que a gente tá precisando. Faz tempo já. Deve ter uns oito, um ano que eu comprei quase. Mas é muito boa. Cozinha rápido, economiza gás. Porque ela demora a sair a pressão. Gente, já tá quase três horas. A gente almoçou. A Mel tá lavando louça até agora, porque ela enrolou pra lavar. E aquelas roupas de cama que eu coloquei no varal. Eu coloquei elas. E umas calcinhas da Alice juntas. Uma já secou. As calcinhas da Alice também secaram. Eram três calcinhas. Já secou tudo. Aquelas camisetas nem todas secaram. Porque como ficou muito cheio o varal. Aí não seca com tanta facilidade. Mas as calcinhas estão sequinhas, ó. E aí eu tirei essas camisetas aqui do Fred. A blusinha minha que já secou. E tá aqui pra depois guardar, né? Não é aqui que guarda. Pra poder ir aos poucos tirando um pouco de camiseta lá. Pra ajudar a secar as outras. E eu vou agora dar uma arrumada aqui na pessoa. E vou lá no supermercado. A gente vai comprar só algumas coisinhas. E aí depois eu volto. E hoje foi... Ah, acabei de passar aspirador também na casa. Passei agora. Eu não vou tomar banho, gente. Porque a hora que eu chego tem necessidade de tomar um banhão. Então nem vou tomar banho agora. Vou explicar pra vocês o negócio aqui. Eu já deixei a minha janela fechada. Porque pode ser que chova. A lavanderia tá tudo fechado. Tanto a porta da lavanderia, ó. Quanto a janela eu já deixei. Então os meninos só vão olhar aqui a sacada pra mim, tá? Essa manta tá terminando de secar. E tem as camisetas lá que eu falei pra vocês, tá? E o livro do Felipe ali também, ó. E aqui tá tudo organizado. A mantinha não saiu. Hoje é quarta-feira, né? Já tem três dias que eu fiz. Ela não saiu. Só aqui que deu uma entortada hoje. Mas foi aqui, ó. Fez assim, sabe? Aí eu arrumei. E já reforcei ali tudinho. Peguei a minha mão e reforcei tudo. Porque o meu receio era de sair daqui pra lá. E como ele é esse material, ele meio que gruda, sabe? É diferente. Não sei o que eu punho aqui que fazia assim, ó. E esse aqui não faz. Então ele fica mais assentadinho. E ele tem um pouco de elastano também, né? Então, gente, eu tô gostando. Se ele fosse queen, ele podia vir até aqui, né? Aí ficaria melhor. Aí depois eu vejo se eu compro outro. Quero comprar da mesma cor. Pra quando lavar um, ter o outro, né? Daí se eu for comprar, eu vou comprar queen. Tá tudo arrumadinho. Eu deixei a... Tem um livrinho ali. Eu deixei o mingau da Alice aqui pronto. Vou tampar. Ela adora mingau. E olha a quantidade que ela anda comendo. Aí, porque, né? Pão. Ela até come pão, essas coisas. Mas a gente evita. A gente dá coisa que não tem glúten. E a aveia tem glúten. Sim, gente. A aveia tem glúten. Mas é glúten indireto. E existe também a aveia sem glúten. A lua tá aqui. Que o rapaz tá subindo. Ela vai pro banho. E eu já mando ela na caixinha. Porque eu acho que é mais protegidinho pra ela. Acabei de colocar ela, tá, gente? Ela não fica muito tempo, não. Se o cara demorar, eu solto. É que ele já interfonou. Que tá subindo. A Mel já lavou toda a louça. E tem essas panelas aqui, ó. Que eu que vou guardar. Elas se lavo e eu os guardo. Então, eu vou fazer isso agora. Esperar o Fred, né? Porque ele tá numa reunião. Que foi, Mel? Eu vou te filmar. Fica aqui que eu te filmo. Vocês nem viram o cabelo da Mel, né? Vem cá mostrar depois. Mostrou não. Curto não. Não mostrou. Ai, já limpei as coisas do mercado. Eu nem mostrei pra vocês, tá, gente? Porque correria, né? A gente foi no mercado. A gente comprou leite. Leite pasteurizado. Comprei só um. Porque a outra semana que o Fred comprou dois. Os dois perdeu. Hoje eu visei lá no mercado. Falei, não. Se qualhar de novo, eu vou vir aqui pra trocar. Aí eu fervi. Ele não talhou, ó. Agora eu vou esperar. Vou tampar. Vou esperar ele esfriar um pouquinho pra colocar o iogurte. Então, como ele vai vencer só dia 16, eu falei, eu já vou fazer hoje, né? Não vou deixar ficar assim próximo do vencimento. Aí, no almoço, eu fiz almonden. Então, tá com pouco molho. Agora eu tô esquentando o molho. Já colocando as almôndegas aqui, ó. Pra depois a gente jantar. Só que os meninos comeram agora e acho que eles não estão com fome. Mas daqui a pouco a Alice vai querer jantar. Então, eu já vou deixar aqui. Eu ajeitei, né? Renovei. Porque aí já fica pronto. Eu vou tampar um pouquinho pra ficar bem quentinho. E aqui, ó. Vou mostrar mais ou menos o que comprei. Comprei repolho, batata, tomate. Vocês acreditam que o tomate no mercado tava mais barato que na feira? É isso que eu falo pra vocês. A única coisa que a gente comprou na feira foi a laranja, que tava compensando mais. Mas o resto, comprei beterraba e comprei maçã. A maçã tava oito reais no mercado. O tomate, a semana passada eu comprei de sete reais na feira. Essa semana tava oito. Esse aqui, a gente comprou de seis. Tá certo que o da feira era aquele tomate mais bonito, sabe? Mas, gente, muito caro, né? Então, a gente não vai de italiano, não. Mas, enfim, foi isso, tá? E aí na feira só tinha o italiano. É uma feira pequena. E já falaram pra mim sobre na feira. Gente, eu não vejo tanta diferença. Às vezes uma coisa compensa, a outra não. Então, a gente comprou repolho, maçã. E tem também aqui, que não tá dando pra ver, mas tem berinjela, tá? Olha que bananinha feia, gente. Olha que bananinha feia. A gente comprou no mercado também. Porque a da feira tava... No mercado tava melhor pra comprar. E sabe o que eu tô com vontade de comer? Ovos cozidos. Então, eu vou cozinhar pra mim e pra ele. Eu comprei também essa abóbora caboteal. Lavei ela, tá vendo? Dá uma olhadinha.